A CIDADE GRANDE A CIDADE GRANDE A CIDADE GRANDE No torneio que Genkai realiza, ficou esclarecido que Shorin é realmente Lando. Yusuke vence o adversário na dura batalha que se trata, mas... A energia sobrenatural dele não é brincadeira. É um poder do mal. Lando mostra sua verdadeira forma. Lando versus Yusuke. Versão brasileira. Audio News, Rio. Meu Deus, aquele é o Lando. Yusuke, você não pode perder. Lembre-se que ainda tem que lutar comigo. Ah, ele está desmaiado, mas ainda continua delirando. Coragem, Yusuke. Tem que vingar o sofrimento de Coabara. Eu vou me divertir muito. Ué, o que foi? Não está se sentindo bem? Agora que eu apareci, eu desafio você a lutar comigo. Senão, vai perder toda a graça. Ah, seu miserável. Porra, maldito! Agora que acabou! O que é isso? Não acredito. Pelo que eu estou vendo, você acabou gastando toda a sua força nos golpes anteriores. Miserável. Eu não vejo nenhum efeito sobrenatural nesse soco. Olha só o Yusuke. Apenas soco físico não surte efeito para derrubá-lo. É preciso descarregar o verdadeiro poder, unindo a força física com a força espiritual. É impossível fazer isso no estado em que o Yusuke se encontra. Prepare-se, porque agora é minha vez de atacar. Mas, o que é isso? São teias sobrenaturais. Entre os Yusuke, talvez ele seja o único capaz de produzir esse tipo de linha. Ah, droga. Não consigo. Estou... ...utilizado. Mas, que droga. Eu podia acabar com você agora, mas pra mim isso não basta. Eu preciso me divertir um pouco. E eu só quero que saiba que essas teias são extremamente fortes. Não há nada que possa cortá-las. Eu não acredito. Você está duvidando da minha palavra? Pois então eu vou lhe mostrar pra você acreditar em mim. Ah, é forte. É muito forte. É muito forte, muito forte. Ah, é forte, não é? É muito forte. Eu quero ver se é forte mesmo. Ah, eu quero ver se você é forte, é forte, é forte. Mas é cruel demais. Ele não pode fazer nada e nem tem chance de escapar. Mestra, por favor, faça alguma coisa, senão Yusuke vai morrer. Nada posso fazer. Se eu declarar a derrota, a minha doutrina será passada para Lando. Para mim, não importa quem vencerá. Aquele que ganhar será o meu sucessor, o novo mestre. Mestra Kinkai está enganada. Se Lando ganhar, a sua vida vai correr perigo. A senhora, por acaso, já pensou nisso? Deixa que eu resolvo isso depois. Mestra Kinkai! No momento, é melhor assistir à decisão da luta sem nenhuma precipitação. Ah, Yusuke! É assim que eu quero ver você. Quero me divertir mais com o seu sofrimento. Como é que está se sentindo agora? Seu idiota, o que pretende fazer, seu nanico? Por que não me mata logo e acaba com isso? Fique calmo, não tenha pressa. Eu gosto de me divertir tranquilamente. Mas o que será que ele pretende fazer com essa reza? Eu tenho que reagir. Eu tenho que fazer alguma coisa. O que é isso? São peixes monstros que eu chamei do Makai, o mundo dos demônios. Peixes monstros? Eles são muito famintos. Podem aproveitar e comer bastante, meus queridos. Comam! Comam! Estava mesmo na hora da refeição. Mas eles continuam com fome. Parece que tem apetite de leão. Sabe qual é a comida predileta deles? É carne. Carne humana! Ah! O que vai fazer? Isso, é assim que eu gosto. Eu queria ver essa cara. Leigh-Gun, eu não acredito nisso. Ele viu uma única vez e está imitando. Sua força e percepção são impressionantes. Se a doutrina for passada para ele, será uma calamidade. Ele é muito cruel. Ele é voltado para a arte do mal. Vamos! Temos que continuar com a brincadeira. Eu adoro o grito de sofrimento das pessoas que estão sendo comidas vivas. Agora, dê um belo grito. Morra! E agora, eu vou ser comido por esses estranhos peixes monstros. E agora, eu vou ser comido por esses estranhos peixes monstros. E estarei fora do jogo. Se eu soubesse que ia morrer assim, eu teria aproveitado mais a vida. Dizem que diante da morte, as pessoas fazem reflexões. Mas só coisas ruins estão aparecendo na minha lembrança agora. Mas que droga! Agora, é só esperar ele gritar e a água vai ficar toda vermelha. Quem cai, por favor, não está vendo isso, o que vai morrer. O que foi? O que foi? O que é a cobra? Está declarando derrota? Eu não sabia que você era assim tão covarde Eu fico arrasado em ver um cara tão covarde e molenda como você É muito desgostoso Você está falando, hein? Escuta aqui, quando eu me recuperar desse machucado Eu vou encarar aquele namico de novo até acabar com ele Pare com isso, coabara Vai ser muito engraçado ver você virando alimento dos monstros famintos, seu imbecil idiota Guapara! 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 Mas o que está acontecendo? Agindo, tudo se resolve, seu idiota. Parecia que uma grande massa de energia espiritual havia explodido. Não é possível. Os meus peixes monstro foram feitos em pedaços. Então ele se soltou da minha teia? Essa explosão leva a crer que sim. É, ele deve ter manifestado suas últimas forças. Você se saiu bem, mas quando sair da água será o seu fim. Vamos, apareça! Ai não! Será que ele se afogou? Ali! Você errou o alvo! O quê? Eu estou aqui! Esse pântano e o buraco onde eu caí na luta com o Kazamaru estão ligados. De onde será que ele saiu, Yusuke? Eu vou colocar a minha última força em um único golpe. Brilhe, Yagá, brilhe! Yusuke, não se arrisque! Atrevido! É o seu fim, morra! A... 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 Ai, caramba, ainda bem que acabou Eu não aguento nem levantar o braço Conseguiu! Me admira muito a força que ele acumula para vencer Por favor, continue aí, por favor Ele conseguiu, você venceu o Yusuke Viva, 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 viva O que é aquilo? O que é, onde é que está? Mas não pode ser, ele voltou Esse golpe foi um baque para mim É, ele está muito mais fraco do que eu imaginava Parece que os poderes dele chegaram ao fim Eu, eu não aguento mais, pode fazer o que quiser Eu, eu não aguento Finalmente está se entregando Eu não posso perder essa oportunidade Eu vou usar a reza do encolhimento em você também E vou te mandar para o inferno Quando eu acabar de rezar A sua esperança de vencer acabará Eu estou meio zonzo O que ele está falando, hein? Eu não acredito Será que ele vai começar aquela reza de novo? Encolha! Acabou, agora você vai encolher pouco a pouco Que morte você prefere ter? Que tal se eu quebrar todas as costelas E esmagá-lo como se esmagam verme? Eu vou deixar você escolher Não pode ser Eu, eu encolhi Como pode ser isso? Afogou-se no seu próprio truque O que aconteceu? Essa arte é perigosa Quando a reza falha, a maldição acaba se voltando contra si Não devia ter usado várias vezes sem preparo nenhum Está dizendo que eu falhei? Que absurdo! A minha reza foi perfeita! Para que a reza do encolhimento funcione A pessoa que quer atingir tem que estar ouvindo A maldição entra pelo ouvido, atinge o cérebro e depois o resto do corpo Só funciona quando o adversário está desprevenido Quem sabe disso tampa o ouvido para ficar imune ao golpe? Ah, mas ele não tinha como estar sabendo disso Yusuke! O que aconteceu? Eu não estou ouvindo nada Ah, não é à toa, meu ouvido está cheio de musgos do pântano Eu, eu não acredito Você se preocupou apenas em roubar os golpes dos outros Não soube avaliar a essência da técnica Você perdeu, Lando E o derrotado? Nem morto Basta eu fazer a reza de reflexão para... Você acha que eu sou tão bonzinho assim, Lando? Eu não tenho condições de lhe dar um soco Mas eu posso muito bem cair em cima de você Ai, eu, eu não consigo me levantar Estou sem forças Yusuke! Viva a sua bravura! É isso aí, Botan E a velhinha aí, gostou? Olha, eu estou nesse estado lamentável Mas eu venci, tá? O meu sucessor é Yusuke Uraneshi Maneiro! Meus parabéns, Yusuke Eu gostei de ver Essa luta foi o máximo Foi uma lição muito dura pra você Eu estou ansioso pela sua atuação como detetive Esse cara é bom, hein? Olha, Sr. Coema Tu é chato Enquanto o senhor estava assistindo a luta Os documentos acabaram ficando todos acumulados Tudo isso? Ai, não Eu estou descontrolado Eu vou levar o Lando e colocar ele numa gaiola Ah, mas que beleza O Lando está arruinado para sempre Já terminei Logo, logo ele voltará assim Espera um pouquinho aí, velhinha E ele está legal mesmo? Os braços estão perfeitos Eu curei todos os ferimentos do corpo dele Mas as ondas espirituais têm o poder da cura? Eu sempre uso essas ondas para fazer esse tipo de coisa Ah! Depois de muita agitação, a missão está cumprida Agora eu posso assistir o torneio de luta livre que se realizará em Tóquio, beleza? Ah! Você não esqueceu disso? Mas é claro que não Foi por isso que eu lutei que nem um louco Espera aí O que é que você está pensando? O quê? Não está combinado que a doutrina passará a ser sua Vou lhe ensinar todos os segredos e passos do Leicohaduken Quer dizer que... Você vai ficar aqui por tempo indeterminado Ah, ninguém merece Yasuke Que moleque danado Finalmente terminou o ar do treinamento com a velha Genkai Eu pensei em descansar um pouquinho, mas... Aí pintou um novo caso para resolver Os monstros estão querendo atacar os homens Mas o que fazer? Eu preciso pôr em prática tudo o que aprendi Próximo episódio Desafio no mundo do além Não conheci o outro mundo por querer! E aí Essa noite o tempo passa devagar E os ponteiros mudam sua direção Vou deixar pra trás ao escuro Eu quero a luz do bem do meu coração Sanavacão Sanavacão Gosto de seguir meu sonho, mas vive Se eu parar ele vai fugir de mim Não posso desistir do meu caminho Deste sonho que rola sem ter fim Eu quero a luz do bem do seu sorriso Eu quero a luz do meu coração Eu quero a luz do bem do seu sorriso E aí Legenda por Sônia Ruberti